Ações e projetos que se destacaram pela conservação das espécies da fauna e da flora brasileira podem concorrer ao Prêmio Nacional da Biodiversidade. São várias categorias destinadas a órgãos públicos, iniciativa privada, imprensa, terceiro setor, acadêmicos e público em geral. As inscrições vão até 13 de fevereiro e devem ser feitas pela internet na página pnb.ana.gov.br. Legenda Adriana Zanotto